Olá, amigos do canal! Estamos aqui de volta para mais um vídeo. E antes de começar o assunto deste vídeo, vamos falar sobre motor carburado e a regulagem desse motor. Amigo e amiga que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, comente, compartilhe, participe. Tá bom, amigos? Vou fazer um videozinho rápido. Vocês estão vendo aqui o motor OHC da GM 1.8 gasolina. Esse motor aqui da GM, do Cadete, eu acho que é o SL198990, motor 1.8 gasolina, sem periféricos. Vocês podem ver aqui, eu vou fazer uma tomada aqui do motor. Aqui o distribuidor, tambor do freio, carburador, alternador. Você não encontra mais nenhum periférico aqui neste motor. Este motor é o motor padrão da GM dos anos 80 para 90. O que é que eu vou mostrar para vocês aqui, para quem tem esse tipo de motor, esse tipo de carro. Pode ser da GM, pode ser de outras marcas, né? Volkswagen, Fiat. Motor 1.8, esse motor médio para grande. Este motor aqui estava com pouco rendimento, ele estava meio falhando e coisa e tal. E um dos segredos básicos destes motores aqui é isso aqui. Distribuidor, tampa do distribuidor, cabo da bobina, bobina. E cabos de vela, né? Uma coisa que ocorre muito nesses motores aqui é a defasagem aqui do ajuste do rotor. Se isso aqui atrasar ou adiantar, a lenta do motor fica ruim. O carburador não atua direito. Então, o primeiro sinal de que tem coisa errada no motor, o motor meio balançando, é verificar aqui. A tampa do distribuidor e o distribuidor. Este motor, essa regulagem é muito simples de fazer. São dois parafusos, geralmente, que tem nesse tipo de travamento. Em que você solta esses dois parafusos, deixa ele levemente apertado e vai girando isso aqui para frente e para trás, né? Assim, para frente e para trás. Aí, tu avança ou recua no ponto de ignição. Aí, se por acaso isso aqui tiver desregulado ou gasto o rotor, ele vai compensar e a lenta volta funcionando. Este motor estava com dificuldade de subir a rotação. Até porque, o que vocês podem ver aqui, esse carburador, ele já está com vazamentos, né? Aí, foi botado aqui, acho que um silicone, alguma coisa. E para vedar essa fuga de combustível, né? Fora esse problema, o resto aqui dentro está tudo em ordem. Tem giclês aqui, as borboletas, os esguichos, está tudo normal. O batente do eixo da borboleta, está tudo normal. Então, o que estava ocorrendo aqui, fora o vazamento, que tem que reparar isso aqui, conjunta ou dar uma leve retificadinha na tampa do carburador, é ajustar, somente ajustar o eixo aqui do comando do distribuidor e você repõe o ponto. Esses motores aqui, eles são muito fáceis de ajustar. Dá para ver a simplicidade do motor. Você não tem muita coisa rebuscada aqui. Você tem os básicos para fazer o motor funcionar, né? Então, você tem entrada de gasolina, que vai na injeção do carburador, tampa do distribuidor aqui e só isso. Então, não tem mais nada para descobrir aqui de mau funcionamento no motor que funciona ainda com ignição mecânica, né? Ignição elétrica mecânica e não tem nenhum aparato eletroeletrônico. Então, é simplesinho. Confira os cabos, confira a tampa do distribuidor, se ela não está trincada, regule o ponto aqui, que esse é o ponto que você regula, fora o ponto da correia dentada aqui do comando, né? E isso, geralmente, não desregula, né? Então, desregula aqui, ajusta isso aqui e o motor volta a ficar sireninho com a lenta anda. Que é uma coisa que em motor carburado você faz, né? Você regula a lenta. Já no motor injetado, você tem que ter um mapeamento ali para regular a lenta. Aqui não, aqui tu vai, bota a mão ali, aperta e desaperta e você tem o teu carro reguladinho, simplesinho. Tá bom, amigos? Talvez aqui é uma dica, ó. A lenta ficou meio balançando, o motor está meio ruimzinho de pegar, ajusta aqui. Distribuidor, tá vendo? Regule ele aqui, avance. Bem, lentamente aqui tu afrouxa, vai puxando bem devagarinho. Tu vai perceber que o motor altera a aceleração e tu vai ter o ponto certo. Se por acaso ficar muito acelerado, porque foi ajustado o batente, tu vai lá na agulhazinha que tem a regulagem ali e você coloca na posição correta a borboleta. Que daí eu descanso o batente, né? E vai manter a lenta naquela posição. Tá bom, amigos? Um vídeozinho rápido pra vocês aí. Pra todos os motores que têm esse sistema, né? De ajuste. Motores carburados. Tá bom? Cadete SLE, eu acho. 1989 para 90. A inteirinha com 150 mil quilômetros ainda rodada. Motorzinho original aí. Tá bom, amigos? Vou ficando por aqui, abraçar todos. Não se esqueçam de se inscrever. Ative o sininho das notificações. E a gente se vê no próximo vídeo, falando de veículos caros e motos. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. E aí, senhoro. E aí, gente. E aí, gente.